A nova manhã com um novo horário de verão. Agora entre as 10 e as 11 e muitas vezes até ao meio-dia. Em cada manhã, uma nova manhã. Olá, viva! Muito bom dia! Cá estamos nós, exatamente nesta nossa edição da Nova Manhã. Hoje viemos até Apulia, verdade? Estamos aqui no lugar de Sudovém, em Apulia, com um sol fantástico em mais um dia de verão. Nós gostamos de estar por cá a passear em cada manhã de verão com muita, muita gente que vai estando também por cá num lugar muito especial, emblemático, eu diria, de Apulia e de Sudovém. Vamos para já cumprimentar o António e também a Diana nesta manhã. Já os vimos, eles ali estão. Olá, viva António! Olá, viva Diana! Bom dia, Rui! Bom dia, Diana! E também a todos os telespectadores que nos acompanham. Mais uma nova manhã, como disseste, viemos até Apulia, numa zona muito pitoresca aqui da Vila de Apulia, a zona de Sudovém, quem não conhece esta zona até pela restauração que encontramos nesta excelente avenida junto à praia, praia de Sudovém, que se estende para o norte até ao Fir e até Esposende e vai por aí acima e para o sul, para a praia da zona de Apulia, da vila em si, e depois para a povo de Varzim e também agora por aí abaixo. Portanto, um excelente dia, aquele que encontramos hoje. O vento, pelo menos, não é tão intenso como foi no final de semana e, por isso, se está a pensar vir até à praia, não deixe de o fazer. Se der preferência como deve fazer à nova manhã, pelo menos aguenta até às 11 horas, porque vamos ter assuntos, de certeza, interessantes para ficar a conhecer melhor aquilo como surgiu aqui a restauração no lugar de Sudovém, porque estamos num restaurante que foi aquele que deu o pontapé de saída para o que é hoje, que é o restaurante O Mudo. Mas nós disse que teremos a oportunidade de falar, vou dar agora possibilidades à Diana. Olá, muito bom dia. Olá, António. Olá, Rui. Hoje estamos aqui na rua Canto de Sudovém, exatamente, em frente ao restaurante O Mudo. E parece que as temperaturas vão começar a subir, não é, Rui? Parece, parece. Parece, para já estão a começar a aumentar. Eu creio que hoje não vamos ter, e pelas imagens que já estamos a ver, nesta altura, precisamente aqui do lugar de Sudovém, estamos a ver ali ao fundo um barco, aliás, vários barcos, a bandeira portuguesa hasteada, e reparem que ali nota-se que há algum vento, porque a bandeira está realmente ali com, digamos, com alguma força do vento também, nesta manhã de segunda-feira. Estamos assim a iniciar a semana, de uma forma simpática, e tal como disse o António, estamos aqui simpaticamente instalados e agradecemos naturalmente toda a simpatia ao restaurante O Mudo em Sudovém, a Polia Exposente, é um dos restaurantes históricos, eu diria, que são um marco, precisamente, na história de Exposente, e é precisamente sobre esse restaurante que nós vamos, então, falar com o primeiro convidado que o António já tem ali à sua beira, e que é, precisamente, o Fernando Sá. António, vamos a isso. Eu vou responder daqui, já com o primeiro convidado, como dissestes, Fernando Sá, um dos gerentes, ou o gerente do restaurante O Mudo, em primeiro lugar, agradecer ao Fernando por a maneira como nos recebeu, hoje, aqui, nas suas instalações, para nos proporcionar o programa que temos e que está a decorrer neste momento. Fernando, em primeiro lugar, o restaurante O Mudo, tu já és a segunda ou terceira geração do Mudo, chamemos-lhe assim. Como é que tu ainda conheces os teus avós? Sim, sim, senhora. Os meus avós, o meu avô faleceu há 21 anos, foi o pioneiro desta zona, foi ele que, hoje, estes restaurantes, cá estão todos, graças ao meu avô, que foi o primeiro restaurante em Sudovém, foi o restaurante O Mudo, passou dele, passou para os filhos, hoje, passa para os netos, cá estamos nós, ao longo de 50 anos, a fazer os 50 anos de casa, para dar a honra ao meu avô de nos ter deixado este património, que acho que é das coisas do Conselho de Esposente mais conhecidas, a nível nacional, toda a gente conhece o lugar dos Mudos, hoje, conhecido como sete ou oito restaurantes na zona dos Mudos, este é o pioneiro, é o restaurante O Mudo, foi o primeiro restaurante na Apulia, e cá estamos hoje, para dar continuidade a mais 50 anos, se for para isso. São mais 50 anos, mas o que temos que dizer, para aqueles que não conhecem um pouco a história, é o seguinte, é que o bar, o Mudo, os Mudos, porquê? Porque, seja, era um casal, que eram ambos surdos e mudos, portanto, era essa característica e foi essa característica que conseguiu colocar esta zona como das principais zonas de restauração do Conselho de Esposente. Isto começou, na altura, com os teus avós, eles foi na base, o que serviam aqui no restaurante era a sardinha. Sim, isto começou com dois bidões cortados a meio, a fazer dessa dor, a minha avó e o meu avô, foi que deram lugar a isto, isto era bem conhecido por vender sardinhas, e, hoje cá estamos, e vemos, como isto evoluiu, eu tenho fotos, pode-se ver, de como o restaurante era há 50 anos. Nós vamos ter a oportunidade de falar mais sobre o restaurante, mais à frente, entretanto, o Fernando vai dar a oportunidade para conversarmos com outros convidados, porque vamos ter ainda muito para falar, e o Fernando, não só ele, como também o irmão, e possivelmente também a mãe, terão a oportunidade de falar mais à frente, para nos mostrar também, como é que é, hoje, o restaurante, o Mudo, aqui no lugar de Sudo Bem. Por isso, Rui, eu vou passar para ti, para, de seguida, voltar com mais um convidado. Muito bem, muito obrigado, então, ao António. Nós cá estamos, então, nesta nossa manhã, em direto, precisamente, aqui do restaurante Os Mudos, em Sudo Bem, em Apulia, num local de passagem, também, de muita gente, a caminho da praia, e a praia da Apulia é das mais apetecíveis, até porque, temos os moinhos, já aqui a seguir, temos aqui a praia fantástica, e é daqueles locais, referência no norte de Portugal, para que as pessoas possam passar as suas férias. Nunca é demais lembrar que estamos, então, com o apoio, o patrocínio, simpaticamente recebidos aqui, no restaurante Os Mudos, ou o Mudo, agora é assim que se chama oficialmente, mas é o conhecido pelo restaurante Os Mudos, que fica precisamente aqui, no lugar de Sudo Bem, em Apulia. Portanto, hoje viemos até Apulia, é por cá que estamos, agradecemos naturalmente também, toda a simpatia com que fomos aqui recebidos, neste restaurante bem simpático. O António, tal como disse, tem mais um convidado, muito, muito especial, para falar connosco, de maneira que eu vou passar já para o António, uma vez mais, António, a emissão contigo. E tu dissestes que era um convidado muito especial, e podes realmente referi-lo, porque comigo tem o Carlos Moreira, um habitante aqui de Sudo Bem, que melhor do que ninguém, conhece bem a história da zona de Sudo Bem, em relação à restauração, e não só, muita gente o conhece, porque a profissão que tinha hoje, está reformada, a gozar o trabalho todo de uma vida, era carteiro, e por isso também conhecia muito bem, tudo aquilo que se passava aqui, não só em Apulia, como em Fão, e noutras freguesias. Mas, Sr. Carlos, como é que, você que já tem aqui, faz parte, já do património, do património aqui de Sudo Bem, como é que foi, como é que surgiu isto, que eu sei que você sabe a história. Sei, isto surgiu, com os mudos, vieram para aqui, e eu fui o intérprete deles, eu fui quem conseguiu a primeira licença para eles, fui eu que levei o nome, ao bar dos mudos, porque eles começaram primeiro, não foi aqui, foi ali, eles começaram primeiro ali numa barraquinha, depois começou com uns bidões cortados, e depois eu consegui, que era o intérprete, consegui arranjar a licença para eles conseguirem, portanto, foi eu que lhe dei até o bar dos mudos. E mas como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu, ele começou a querendo assar umas sardinhas, porque havia pouca gente, ele andava a tirar sargaço, ele era mudo, ela era muda, e assim começou, e começou, começou do nada, isto começou do nada, depois aqui vieram todos, e hoje é um lugar que é, porque isto não tinha quase ninguém, isto não tinha quase ninguém, isto era, eram nós que habitávamos aqui, e viviam no sargaço, os que viviam, eu trabalhava no mar, mas trabalhava em carteiro, e depois com eles, começou ele a pôr, eu comecei, eu comecei a interpretar deles, que eu andava bem com eles, eles tinham uma amizade por mim tremenda, depois lá fomos à câmara, e conseguimos arranjar um restaurante, que ele comprou isto, e quando comprou a primeira barraca, deu 130 contos, eu ainda lhe emprestei 30, mas lhe pagamos, porque ele não tinha, e foi assim que começou, e aí depois seguiu. Você que os acompanhou, não deveria ser fácil, um surdo e mudo, porque eram os dois surdos e mudos, não deveria ser fácil para eles também, enfrentar todo esse desafio? Não, mas eles, quando queriam qualquer coisa, eu ia conduzir, era com eles que eu ia, e eu percebia as listas, a fala gestual deles todos, portanto, eles calmo-me comiam qualquer coisa, que havia algum problema, vinha ter comigo, porque eu estava aqui à beira, portanto, eu resolvia sempre os problemas, percebia-os perfeitamente, e eles entendiam-se bem, porque ela percebia mais por o mexer dos lábios, ele já não, ele já tinha que ser por gestual, mas dava-se bem, era o que eles perguntavam, e depois daí fizeram dinheiro, depois daí ficaram, depois daí isto começou, começou, e até começou a ser conhecido, não por ser do bem, por lugar dos mudos, ainda hoje, se chegaram a qualquer lado, ao porto, onde fica, no lugar dos mudos, já conheço, tem uma história muito engraçada, fomos, que elas faziam, elas de lá, elas e a minha mulher, nós fomos ao porto, num carro que ele comprou, e ele ia, e eu não sabia que era a fábrica, ele conhecia tudo, eu cheguei lá, eu cheguei, e eu ia na coisa, para aqui, para ali, entrei no sinal vermelho, eu guardo, rio, tio, agora ele começa a falar, ele muda, ela muda, eu venho, ah, siga, 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 e nem muito apaguei, pá. como era, realmente, isto deu um avanço muito grande, isto foi, hoje, se tudo bem é o que é, deve-o realmente aos mudos. Não, isso não há, não há qualquer hipótese, de ser o contrário, fornei, fornei os mesmos primeiros impostadores, isto, isto não há nada, vejo, as barracas estão por aqui, entre as outras, isto não há nada, hoje é, hoje é, hoje, hoje tu vejo, ontem era, não se podia ter um estacionário, é tudo, é tudo. Quer dizer, esta movimentação que hoje é muito importante, seja para o lugar, seja até para a própria freguesia. Tudo, não há ninguém, tu vais lá baixo, hoje não encontras gente, quando chega logo aqui, vais para comer o almoço, e está tudo cheio, e já tem os restaurantes que estão aqui, eles todos vivem bem. Eu também sei que, para além de, de saber a história dos mudos, que já contou, muito rapidamente, o Sr. Carlos também é, tem mais, um hobby, que é a pintura, e também, por vezes, ligado a parte de poemas. É, tenho, tenho, já está ali no mar, tenho ali na minha casa, eu gosto de fazer uns poemazinhos, entretenho, entretenho, cá não me dá, cá não me dá, na ideia. Mas os poemas, nunca pensou em editar esses poemas? Não, eu tenho ali um meio livro escrito, mas, sou assim, um bocado desmazelado, está a perceber? Eu gosto de viver, eu deponho-me a pé, vou até as pazes, andar a minha voltinha de correio, venho para aqui, agora vou até ao campo, daqui a um bocado vou tomar um banhinho ao mar, e pronto, a minha vida agora é esta, eu tenho 77 anos, e que agora quero viver. E sempre viveu aqui, junto, junto ao mar, aqui em Sido Bem, por isso mesmo, a sua vida hoje, sem o mar não é nada? Não, não me sinto em outro lugar, aliás, eu nunca, sei daqui morro, sei daqui morro, porque estou habituado, isto é, é a minha vida, e agora, com esta idade, quero aproveitar, aqui um bocadinho vou dar um mergulhinho, isto, eu tenho isto, já não sabia o que ver. Falou em poemas, tem assim algum que, que queira aqui, dizer-nos para todos aqueles que, nos estão a ver e ouvir, não só em Esposende, não só em Portugal, mas por esse mundo fora? Ora, vou dizer-te a um, que é de um Lisboeta, custou muito a praia de ser bem, tu que partes sem pensar, ainda vais sentir saudades, do que por aqui passaste, eu bem não sei, mas o importante, é a ponte e o Cristo Rei, à chegada eu acharei, serem mais belos que a outra hora. O importante, a ponte e o rio Tejo, há quanto tempo não beijo, e que saudades os meus. Adeus à praia de ser bem, adeus à praia do Norte, eu cá tive muita sorte, no tempo que cá passei, agora vou-te deixar, para então ir regressar, para junto-te quem sempre amei, mas um dia voltarei, pois trago-te no coração, a ti, aos meus, e ao Cristo Rei. Realmente, um poema, que, tem muito o que se lhe diga, no seu texto, e por isso mesmo, é uma pena, eu volto-lhe a dizer, deveria editar, porque eu sei que tem muitos, além disso, também se dedica às pinturas, ou gravuras, que coloca, seja em sua casa, aliás, a sua casa, está cheia delas, e mesmo cá fora, quer-nos falar também um pouco disso? Eu que faço, sou o que faço por minha mão, aliás, eu era muito pobrezinho, eu agora sempre vivia aqui, sem pai e sem mãe, e foi subida nada, hoje por acaso tenho casa, e aqueles goles, aqueles peixes fininhos feitos, o barco à abela, e tudo, tudo feito por mim, quando me apetece, faço, agora a minha casa está cheia, não dá para fazer mais, e agora também não quero fazer mais casas, porque o EMI é muito forte. Então, para terminarmos esta nossa curta conversa, o que é que poderia dizer, um habitante de Sudo Bem, o que é que se sente hoje, depois de ter passado por tudo o que já passou? Hoje sinto-me feliz, hoje sou uma pessoa, tenho os filhos bem, os netos bem, eu vivo bem, mais ou menos na reforma, lá me cortaram um bocadinho, mas ainda não me deixaram de alguma, portanto, estou bem, vivo hoje melhor que nunca, do que eu passei a fome, porque já passei fome, e agora, felizmente, não me falta comer. Sr. Carlos, foi um prazer conversar consigo, porque você é uma referência também aqui em Sudo Bem, e por... Eu sou o mais velho habitante, é viver aqui, outros já vieram mais velhos depois, mas eu sou dos... eu nasci aqui e tenho 67 anos. Portanto, é uma vida aqui. É, é uma vida aqui, não sei viver sem isto. Sr. Carlos, mais uma vez, obrigado por ter vindo até à nossa reportagem, muito teríamos para falar com o Carlos Moreira, como com outros que vão passar por aqui, mas realmente o horário também que temos, tem que ser realmente uma coisa rápida, poderá ser um dia a gente de certeza que vai voltar para continuar a falar com toda esta gente, porque tem muitas histórias para contar. Contigo, Rui. Olá, e nós cá estamos então em direto do restaurante O Mudo, que nos recebe simpaticamente aqui em Apulia, e agradecemos naturalmente a mais um convidado que esteve aqui connosco, que ele lá vai em direção à praia, em direção também à sua casa. Nós cá estamos para o acompanhar. É um prazer imenso estarmos aqui, restaurante O Mudo, em Sidovém, em Apulia, ali mais ao fundo, a uns 300, 400 metros já temos ali os moinhos, a praia de Ofir fica aqui sensivelmente um quilómetro, não é isso, e estamos simpaticamente instalados no restaurante, que é uma referência sem dúvida de Apulia, que é sem dúvida o restaurante O Mudo. O António, esse é que não para, já está com mais convidados para falarem connosco, é uma emissão muito, muito especial, e é um prazer imenso estarmos assim todos juntos, aqui nesta nova manhã, nesta edição, em que o verão é transmitido sempre em direto, para todo o mundo, através da Norte Litoral TV, e também das Pazende Serviços TV. António. E continuamos com muitas figuras importantes, temos que o dizer, aqui do lugar de Sudo Bem, e não poderíamos passar sem ter também aqui alguém ligado ao mar, e quando estamos a falar de alguém ligado ao mar, tem que passar forçosamente por Clemente Palmeira, um homem bem conhecido, um homem do mar, que já de certeza passou muitas histórias na sua vida. Clemente, bom dia, conta-nos um pouco, você também, há quantos anos já vive aqui em Sudo Bem? Já vivo há, vou fazer 40 anos. Portanto, quando você cá chegou, os mudos já existiam? Já existiam, senhora. Os mudos, dos anos 70, já funcionavam aqui à vontade. Você que, já são muitos anos aqui presente em Sudo Bem, de certeza que também acompanhou toda esta evolução, que de certeza até foi rápida demais. Não, a evolução, tem tudo bem naquilo, antigamente está aqui, existia poucas famílias, muito poucas famílias, eram mais para a pesca, pesca e para o sargaço, faziam barracas, casas, mas era tudo para o sargaço, para os sargaçoeiros. A partir daí, os pescadores, foi uma grande praia de cima de pesca, mas nós agora, neste momento, estamos, o pescador também está a ser muito sacrificado, a coisa está muito dura, para a pesca, pouco peixe, além de pouco peixe, os impostos estão muito pesados, e a maldade anda muito revoltada, muito revoltada mesmo. É uma vida dura, a vida de pescador, e por isso mesmo, não é fácil, como estava a dizer, mas a vida de pesca, quando você veio para aqui, de certeza foi tão bem, para abraçar, essa arte da pesca, como é que está, e como é que eram, a ir até o mar? O ir até o mar, antigamente, era um pouco, agora não, agora é mais fácil, era muito rigoroso, era rigoroso no sentido, era remo, eu tenho 20 anos de remo, 20 anos de remo, e deixávamos os barcos, na praia de fã, porque íamos para a pesca do cabarão, tínhamos 20 barcos da Apúlia, na praia de fã, e íamos a pé, todos os dias de madrugada, para entrar para o mar, fazíamos uma viagem enorme, e depois, remávamos a remo, até o meio-dia, cantávamos a remo, e outras vezes, vinham para a Apúlia a remo. Fala no cabarão, o cabarão é um dos ex-libres, aqui desta zona, por isso mesmo, devido aos pescadores, tão bem darem preferência? Perfeitamente, os pescadores, era o ganha-pão, era a pesca mais prática, naquela altura, não é? O barco, como é que nós íamos trabalhar com 100 redes ou 50 redes? A remo não podíamos, e como era um arrasto, era pão e ferro, tanto nós, como pescadores de fã e de esposende, trabalhávamos nesse sistema. Você falou na arte com o barco a remo, mas entretanto, houve evolução, e por isso também houve evolução em termos da pesca, depois, não era só o camarão que vocês iam pescar? Não, depois, pronto, pescavamos toda a qualidade de peixe, e evoluímos bastante, não é? Muitos rapazes aqui da Apulia embarcaram para as traineiras, para as matuzinhas, eu também fui um deles, na sardinha, não é? Foi também onde nos estrangei, na Alemanha, também embarquei, embarcadiço também, e era assim, a nossa vida, foi sempre assim, duríssima, duríssima, um ganha-pão muito triste. Mas depois, entretanto, vocês saíam em Fama, até há bem pouco tempo, acho eu, já têm aqui, acesso de entrada aqui na Apulia. Evidentemente, isto foi isto, foi nos anos 80, 70, 80, que se saía lá, depois vieram estes modelos de motores, e então, todos, a comprar o seu motorzinho, e embarcações, começou-se a fazer mais, mais posse, e essa coisa toda, e foi assim que se começou a vir. Acha que, por exemplo, o caso dos mudos, e temos que falar sempre nos mudos, porquê? Porque os mudos, é uma referência em se do bem, acha que, o caso dos mudos, estarem, terem-se instalado aqui, e iniciado esta atividade, e no fundo, agregando outros restaurantes, a envolvência que deu aqui em se do bem, foi importante também para os pescadores? Foi, foi, foi uma grande, foi muito desenvolvimento mesmo, a pesca, a pesca, porque eles, eles compravam, mas eles estavam, peixe e tudo, e cada vez, mais restaurantes, mais desenvolvimento, tive a Apulia, isto foi um dos lugares que cresceu muito, e deu muito ser, muito ser ao concelho, muito ser ao concelho de esposa. Hoje, não é só camarão que apanha, ou como já disse, é peixe, mas também, estou-me a lembrar, de outros mariscos. Sim, vem lavagante, vem, vem, lagostas aqui, não há, agora já, há mais de 30 anos que não se pesca lagosta, está extinta, não é? Na velha eira, peixe de toda a qualidade. Toda a qualidade, vocês, a zona da vossa influência aqui, é junto aqui aos cabalos de fão, por aí, quer dizer, é tudo relativamente perto, de, daqui, do local onde estamos, que vocês pescam? Perfeitamente, é sempre aqui nesta, é sempre, 90% é sempre na zona da costeira de Esposenda, é sempre, é a pesca local, que é tudo pesca local, não é pesca logícola, sim, vai ser às 4, 5 milhas da costa, pescar, 6 metros de profundidade, isso tem, porque agora as embarcações estão mais elevadas, tem mais categoria, tem mais sistema de trabalho e tudo. Em relação ao mar, nós vemos que o tempo, em si, também tem mudado, e o mar também, de certeza, que mudou, nota muito a diferença do que o mar, há uns anos atrás, e o que é hoje? Não, não, isso é tudo a história, olha, eu, desde pequenino, eu tenho 73 anos, desde pequenino, eu lembro-me, haver grandes, 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 enseadas, levar a areia, as dunhas desapareciam, mas vinham as nortadas, faziam dunas novamente, eu lembro-me desde pequenino, e aqui assim, o que fez, há 18 anos ainda fez pior, ainda fez pior aqui em Silvênio, quando o mar veio, dois metros, há zonas aqui, dois metros de diferença na duna, que não comeu, não foi destruída, e foi uma grande merezinha enorme, que o país todo sofreu, evidentemente, mas aqui, não, até por acaso, não tivemos grande, grande queixa. Os pescadores na Apúlia, são mais, são menos, são iguais? Está desistido, meus filhos, pescadores, foram todos, foram para a Alemanha, evidentemente, porque, vir para aqui, não dava, não dava para desenvolver, para andar para a frente, e eles, já estão há quase, há 15 anos na Alemanha. Mas, em relação a todos, os outros colegas? Como eles, mais, mais pescadores, quer dizer, não aumentou, diminuiu muito, muito, muito. Pensa que é uma, é uma profissão que está, para acabar aqui na zona? Sim, sim, eu estou convencido, que isto mais uns anos, não é para o meu tempo, não é, mas, mais uns anos, isto vai diminuir completamente, porque, a moto, quer dizer, está saturada, com tanto imposto em cima, tanto imposto, é, por tudo e por nada, e depois a fiscalização é muito, muito rigorosa, muito rigorosa. Quais são, o que é que aconselha àqueles que nos possam estar a ver, ou que nos vão ainda ver na versão gravada, o que é que aconselha a quem vier aqui à zona de Sudobém, ou a Púlia, ou aqui ao Conselho de Espósito? Eu aconselho que temos aqui uma riqueza de restaurantes, estes pequenos restaurantes servem ricamente, ricamente, e bem confeccionados, bem confeccionados, para mim, ou a todo o turismo que vierem, pode vir a ser do bem, que bem servido, e eles vêm aí, eles vêm aí, eles vêm, os pobres já, já sabem, eles no estrangeiro, já sabem, a zona dos mudos, a zona dos mudos, e vêm cá. A Púlia já não passa sem-se do bem? Já é verdade, não passa sem-se do bem, para mim é um dos lugares que evoluiu muito rápido, muito rápido, há uma categoria enorme. E foram assim as palavras de Clemente Palmeira? Poderíamos também estar aqui a falar... Olha, António, deixa-me só dizer que o nosso amigo veste mesmo a camisola de Púlia, é que, já reparaste que a camisola... Ah, não é? É uma camisola de Púlia. É mesmo vestir a camisola aqui da terra. Porque ele é realmente um apuliense dos quatro costados, passa a expressão, porque é realmente a verdade do Clemente. O Clemente é uma referência aqui, em se do bem, e na Púlia é um homem conhecido, é um homem que sempre primou por seriedade no trabalho que executava. E por isso mesmo, todo o rol e leque de amigos que tem, não só na Púlia, como fora, e são muitos, eu posso dizer, que são muitos, mas mesmo muitos amigos, que abraçam o Clemente, porque é realmente uma figura daqui de se do bem, volto a dizer, e da Púlia. Mas, como eu disse, um dia viremos cá para falar, seja com o Clemente Palmeira, seja com o Carlos Moreira, com outros, para nos falarem dessas histórias, porque são homens que têm umas histórias muito longas para nos contar, porque são muitos anos de experiência, e são muitos anos de agruras, da atividade que praticavam. Ora está, e nós estamos novamente com imagens, da zona da praia de Sidovém, em Púlia, e cá estamos simpaticamente instalados, então, nesta nossa esplanada, aqui, do restaurante Os Mudos, um prazer imenso, e vamos lembrar uma vez mais, que o restaurante O Mudo, fica em Sidovém, em Púlia, em Esposenda, aqui na Avenida Marginal, ou na Rua Canto de Sidovém, precisamente em Púlia. Portanto, ora está, estão todos convidados a virem aqui, até este restaurante, daqui a pouco vamos fazer mesmo uma viagem até lá dentro, vamos visitar este restaurante, até saber qual é o prato do dia, para o dia de hoje, o que é que está aí a ser preparado, de maneira que vamos ter a oportunidade, com certeza, de falar com mais gente ligada, precisamente aqui, ao restaurante Os Mudos, nós estamos então, precisamente aqui em direto, porque no verão, este verão, estamos a viajar pelas praias do norte de Portugal, e pelas praias de, na praia de Sidovém, de Púlia, onde estamos hoje, exatamente. E porque nós gostamos de ter convidados especiais, nós temos mais um, porque o António, o António anda aqui à pesca, e só poderia ser à pesca, de convidados. António, vamos a isso. É verdade que anda a pesca, numa zona de pesca, mas é uma pesca, muito importante, para todos aqueles que nos acompanham, porquê? Porque são pessoas, que fazem parte da história da Púlia, e do lugar de Sidovém. Comigo tenho, Manuel Melo, que é o, representante da junta, da União de Freguesias, de Apúlia e Fão, para nos falar, sobre um pouco do que é o lugar de Sidovém, e da importância que tem o lugar de Sidovém, para a Freguesia da Púlia. Bom dia. O lugar de Sidovém, representa hoje e muito, se calhar, um dos lugares, em termos de dinâmica, de turismo, e que é visitado por muita gente, não só de portugueses, mas também como estrangeiros, porque a zona do Ofir é afeta, é muitos turistas de Inglaterra, alemães, belgas, e austríacos, essa gente toda, depois de Ofir, vem sempre a estar a Púlia, ficar a conhecer um pouquinho da Púlia, de Sidovém, principalmente, e levam daqui, nós estamos aqui, além de uma boa praia, temos também aqui, uma boa gastronomia, e eles ficam a conhecer, isto não é só conhecido pela sardinha, mas também pelo marisco, e tenho a certeza absoluta que eles vão daqui com um ar diferente daquilo que, quando cá chegam, mas, contudo, Sidovém é muito mais do que só uma zona de restauração, temos aqui a zona pescatória, temos aqui a zona, onde os ditos, os labradores, o da panha do sergaço, que tem aqui os seus aprejos, para guardar os aprejos de tomar, e Sidovém, só por si, é um fator de desenvolvimento quer a nível turístico, quer a nível comercial, e quer a mesma nível local, para as pescas e para a agricultura. Porque, não nos podemos esquecer, que Sidovém, como falou, e muito bem também, é a parte da agricultura, e que é uma das áreas também importantes desta zona, aliás, havia uma profissão, antigamente, eu nunca me esqueço, que aparecia, que era o chamado labrador marítimo. É assim, o dito sergaceiro é o labrador, porque, há também alguns marítimos que também apanham o sergaço, mas o maior número de sergaceiros são labradoras, nas horas vagas em que as coisas estão a crescer nos campos, e quando o mar se prepara e está amareado, eles deixam os campos e correm até o mar. Hoje em dia, já é uma coisa muito mais sofisticada, já não é tanto à mão, já vem mais o trator, e já são amareadas mais curtas, não são tão custosas como antigamente, mas mesmo assim, quando o mar se prepara, vemos aqui a praia cheia de apanhadores de sergaço, neste caso, mas mais tratores do que... Qual é a altura em que eles têm mais incidência sobre essa apanha do sergaço? Assim, a incidência é... Ou é durante todo o ano? Não, é de maio, sinceramente até setembro, outubro pode ser assim ou não, porque, mas de maio a setembro é garantido o sergaço na praia. Nós estamos aqui num restaurante que viemos visitar, o bar, o Mudo, por uma simples razão, porque foi aquele que deu vida a toda esta zona, porque hoje os Mudos têm outros restaurantes e com qualidade, mas os Mudos foram importantes para a Freguesia da Púlia. O Mudo, na altura, foi quase que o pioneiro da restauração aqui em Cedo Bem, ele começou com isto, ele já tinha alguns conhecimentos, que ele já trazia alguns conhecimentos adquiridos de Braga, pedíamos as pessoas de Braga, que nós somos visitados por muita malta de Braga, de Barcelos, de Guimarães, e ele, principalmente, ele tinha muito afeto a Braga e foi trazendo essa gente para cá e toda a gente o conhecia e ele depois foi o quê? Ele foi, não só, neste caso, o mentor da restauração aqui em Cedo Bem, como depois um polucionador para que isto hoje estivesse no patamar que está e acho que é um patamar muito agradável e nós vemos que não só ao fim de semana, mas cada vez mais, durante também os dias da semana somos visitados quer a hora do almoço, quer a hora do jantar, por muita e muita gente. Cedo Bem, hoje era impossível terminar porque é das atividades mais importantes da freguesia da Púlia. Sim, Cedo Bem é uma comunidade que merece o respeito do resto de toda a Púlia e acho que merece continuar porque Cedo Bem não é só restauração, também tem aqui alguns moradores que nascerão aqui e querem aqui continuar e acho que isto deve ser um caso muito bem pensado em vez de se falar numa demolição total pensamos bem porque é continuidade de ser do bem embora tem que ser reordenada e uma coisa mais bem estudada mas tem que ser bem pensada para que não se cometa um erro grave de destruir uma coisa que nunca mais será possível construir. Porque também se não existissem aqui estes restaurantes e aqueles os poucos habitantes que residem cá da certeza que isto teria outro fim de certeza. Sim, é certo e não só estes que aqui estarem há muita malta aqui que tem a ser aqui a segunda habitação que tem dias dias e meses de braneio que passam aqui mais tempo passam nas casas deles em que foram adquirindo e eles também foram se calhar transformaram-se do bem no que é hoje porque não só o pessoal da Púlia mas também essa malta de fora e eles estão aqui a precoce de sair daqui e nós temos que o restaura venha aqui na Púlia e dar-lhe garantias de continuidade para que eles se sintam bem na Púlia. Nesta altura a Púlia duplica, triplica quadriplica não sei não faço a mínima ideia porque isto é muita gente a Púlia e nem sei como é que aguenta tanta gente como é que está a ser este ano? Está a ser um ano quer dizer em termos de brane o brane não está a ser assim tão instável como o ano passado mas também o ano passado acho que foi uma estação à regra mas nós temos picos e ao fim de semana sempre não pode ser que o triplo ou em quadriplo mas que temos aqui muita gente que não é fácil de coordenar em termos de estacionamento para tanta gente em termos de escoamento de trânsito mas para que nos visite eu peço um pouquinho de paciência porque nós com paciência conseguimos entrar e sair da Púlia sem que o pressuposto da vinda que é vir à praia descansar aproveitar um bocadinho de sol e o iodo olhando a qualidade da água do mar que é das melhores praias do país nesse sentido e a ressalvar mais uma situação que este ano a Púlia entrou nas 23 melhores praias do país e foi consagrada nas 23 e por isso nós devemos estar mais orgulhosos do que nunca porque tínhamos realmente uma praia de cuidado para dar a quem nos visita e olhando a quantidade de água a quantidade de iodo que ela tem acho que é uma das únicas praias que pode oferecer essas condições para quem nos visita em termos de para curar algumas doenças de pele de sonosita acho que é das melhores coisas que pode haver aliás está a fazer referência a um pormenor que acho que é das coisas mais importantes porque sempre ouvi tão bem falar do iodo que a praia da Púlia tem diferente das outras praias que estão aqui ao lado por isso mesmo é isso que também traz muita gente à procura da Púlia Sim, é a quantidade de rochedos que estão aqui mesmo em cima da praia depois a quantidade de sargaço que se acumula ao longo da praia porque o iodo nasce do sargaço e das algas marinhas que nós temos aqui com muita abundância que outras praias se calhar não têm porque elas não param o tempo que param aqui agora nós temos a praia prepara-se para isso e o sargaço vai se mantendo hoje está aqui num sítio amanhã está no outro mas nós se não for aqui em Salubanho ou nas Padrinhas ou na Praia de Cobo ou na Praia da Ramalha e lá de andar de um lado para o outro do sul para o norte do norte para o sul e há de ficar sempre na Púlia Está a falar de praias as praias com a qualidade que tem a Púlia não só mas pronto estamos a falar da Púlia neste caso a segurança também é algo que preocupa a Junta de Freguesia Sim, nós preocupamos e ainda bem que a Câmara Municipal sensibilizou-se e mais uma vez temos dois nadadores aqui na Praia das Pedrinhas a fazer proteção e segurança na praia porque em 2012 foi um ano embora tenha acontecido também há anos anteriores alguns acidentes mas em 2012 principalmente foi um ano muito negro em termos de acidentes embora felizmente não tenha acontecido nenhum acidente mortal e a Câmara já em 2013 embora com muito custo tive aqui dois vigilantes e este ano tenho outros dois o meu agradecimento já pessoal em nome da União de Freguesias à Câmara Municipal por dar continuidade a este projeto porque quem nos visita quer ter segurança e a segurança é uma mais-valia para que as pessoas se sintam seguros porque estar entregues à praia e ao mar o mar por vezes prega-nos partidas e que nós não podemos calcular e uma perda de uma vida é sempre uma perda e nós vamos para o bonito que remediar e nesse sentido o agradecimento pessoal à colaboração da Câmara Municipal com neste caso com a colaboração também da Capitania do Porto de Viana do Castelo que em coordenação com as duas entidades está a salvar este projeto é bom fim e as outras praias têm vigilância quer a Praia do Cove quer a Praia da Ramalha temos alguns pontos aqui que não estarão vigilados na sua totalidade mas estão marcados estão marcados e estão no meio de duas concessões que é a Praia do Furado e aqui entre Cedo Banho e a Praia do Cove e a Praia da Colónia que é entre a Praia do Cove e a Praia da Ramalha são dois pontos que estão ainda um bocadinho não são tão perigosos mas de qualquer maneira costumo dizer que nós é que causamos o perigo porque no de inverno não morre ninguém afogado no mar porque não tem pessoas aqui no mar Aproveitando aqui então Manuel Melo para ele lançar um último desafio eventualmente àqueles que não conhecem mas também àqueles que conhecem a vir até a Apulia Eu gostava que as pessoas visitassem a Apulia não só porque a Apulia tem mas por aquilo que pode oferecer que nós a nível de restauração e de gastronomia deve ser da melhor do concelho acho que a Apulia come-se bem e bebe-se bem também e não só as pessoas aproveitem para visitar a Apulia desfrutar da boa praia que a Apulia tem da sua gastronomia e procurar aquilo que hoje se produz nos campos maçoeiras que é os produtos naturais em termos de agricultura que nós temos essa produção que nós podemos garantir que nós praticamente 80% da produção agrícola do concelho despozendo sai da Apulia e a pesca que sai peixe fresco todos os dias quer aqui em Sê-do-Bem quer na Praia do Covo e lá tem um posto de venda direto em que as pessoas podem adquirir lá o peixinho fresquinho todos os dias que é um peixe garantido e depois desfrutar também do bom sol e a Apulia é uma terra de sol e mar como está bem patente na entrada da Apulia e depois todo o resto que nós temos para mostrar há aí algumas lojitas de artesanato temos aí outras situações para ver alguns monumentos e apoiar a Apulia em si visitar os camos de Maceiras visitar alguns desses monumentos que foram enamorados e que podem ser visitados como o Cruzeiro dos Mouros ali em Paredes ver os marcos de Tivães que ainda existem alguns aqui na Apulia coisa que cada vez é mais rara e aproveitar para quem nos quiser ver que eles vão desaparecendo embora que não desapareçam que não os tirassem porque aquilo são marcos históricos que estão a fazer o limite da freguesia que era a sul com o povo de Barzinho os caminhos de Santiago estão em passão por aqui? Os caminhos de Santiago também há vários mas há um lugar que está marcado em que nós estamos visitados por muita gente que vem da Estela para a Apulia e depois da Apulia passam para a Fã e vão pegando as pós-indimarinhas onde tenho lá o abrigo e todos esses caminheiros se quiserem adquirir o tal dito carimbo ou passaporte podem passar na sede da União de Fraguesias que está lá disponível ao funcionário para fazer o carimbozinho da passagem por Apulia como veem são mais do que as razões para visitar a Apulia porque é realmente fazendo parte de um privilégio da natureza como é o slogan de Esposende Apulia faz parte desse privilégio da natureza e junta várias situações a gastronomia a parte de saúde como falou também Emmanuel Melo sobre a excelente praia de Iodo que se encontra aqui em Apulia mas para além disso os monumentos agentes da Apulia também temos que referir portanto já sabe visite Apulia porque não vai dar por mal emprego o seu tempo contigo Rui Ora está portanto estão todos convidados para virem até Apulia a praia de Seduvem simpaticamente recebidos também pela junta de freguesia pelo restaurante O Mudo e nós e nós vamos continuar com esta nossa emissão eu sugeria que fosse o António o António o António já está ali eu sugeria que fosse estou a fazer isso porque realmente depois aqui é mais complicado o António vai mostrar o restaurante lá por dentro vamos ter oportunidade de fazer isso tudo para já também ver imagens reparem só aqui deste acesso à praia de Seduvem os característicos e tradicionais tratores que levam os tradicionais barcos também até até ao mar precisamente para que possam ir na sua faina e já agora referir que precisamente na próxima semana também vão ser comorados creio eu se não estou a errar os 50 anos pelo menos mais um grande aniversário uma grande festa do rancho dos sargaceiros de Apulia será com certeza também se calhar uma oportunidade para cá voltarmos durante a próxima semana portanto parabéns também aos sargaceiros de Apulia que estão a comemorar também mais um aniversário entretanto nós continuamos por aqui simpaticamente instalados reparem estou aqui nesta esplanada com esta paisagem sensacional por trás de mim mas dizer-vos que estamos simpaticamente recebidos e nesta esplanada do restaurante O Mudo foi o primeiro restaurante a surgir aqui nesta praia de Apulia eu lembro quando era miúdo que os meus 5 ou 6 anos passavam por aqui com os meus pais e era daqueles restaurantes que eu tinha oportunidade de ver e conhecia precisamente o casal que deu origem a este restaurante tal como disse o António e daqui a pouco vamos ter essa história já a seguir novamente era um casal de surdos mudos que abriram aqui este restaurante que na altura era mais de comos e bebes e agora há sem dúvida uma data de restaurantes bem conhecidos aqui nesta zona mas este é talvez o mais emblemático de todos os mudos o restaurante O Mudo que entretanto nós vamos conhecer lá para dentro porque o António creio que já está pronto para esta nossa emissão António a emissão contigo eu estou mais uma vez a responder agora do magnífico estabelecimento comercial de restauração que encontramos aqui no restaurante O Mudo o restaurante que é uma referência em se do bem porque foi daqui que tudo começou e por isso mesmo temos que dar o destaque que merece uma casa que há perto de 50 anos deu o ser que é hoje se do bem comigo tenho Suzana de Brito que nos vai falar um pouco sobre o restaurante O Mudo Suzana o que é que o que é que se possa dizer deste restaurante hoje? Bom dia eu sou suspeita porque eu tenho uma relação familiar com os meninos o Eduardo e o Fernando e a Dona Alvira eu estudei com o Fernando o Mudo é uma casa de facto muito antiga reabriram eram os Mudos agora o Mudo como digo sou suspeita a falar eu sou fornecedora deles de vinhos e de facto tenho tido muitos telefonemas têm-me abordado para 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 me perguntar como é que está a funcionar o restaurante e verifico que cada vez que venho cá almoçar o restaurante está sempre cheio as sardinhas e o marisco de facto são os pratos mais conhecidos da casa são esses que trazem aqui toda esta gente muita gente inclusive a minha família e amigos e o marisco é sempre fresco como pode ver eles não têm marisco neste momento foram comprar não é os pratos são bastante elaborados e sou suspeita porque eu gosto muito deles falando de vinho porque eu penso que é algo que também está mais por dentro mas que também é importante nas refeições aqui apresentadas sim é muito importante e principalmente nesta zona bebe-se muito vinho verde porque os maduros ainda não estão muito vocacionados para as alturas balneares até porque as pessoas sabem que cada vez mais em Portugal se produz bons vinhos nomeadamente eu vendo cá verdes e maduros trabalho com uma empresa de Braga até trago esta garrafa para lhes oferecer que é um é do Douro é um vinho tinto maduro que é uma farela reserva que é uma joia vinícola desculpe é uma verdadeira joia vinícola mas que me estava a perguntar ia dizer que os vinhos verdes no fundo são aqueles que são capazes de aliar-se mais à parte do marisco sim fazem um casamento perfeito marisco e o vinho verde de qualquer das formas com as sardinhas os vinhos tintos principalmente os carregados não o vinhão são de facto procurados mas o casamento perfeito é o marisco com o vinho verde já há muitos anos que está ligada aqui a esta zona no fornecimento de vinho eu sou quase filha do mar posso dizer vivi muitos anos na Apolê depois regressei a Braga e estou a viver cá outra vez eu gosto muito desta zona do ar quem puder quem puder deve procurar até para a habitação esta zona então acompanhou a evolução o que é que noto? é sim eu noto uma grande evolução desta gerência do Eduardo e do Fernando que eu estudei com o Fernando noto uma evolução até a nível da cozinha a gastronomia desta casa eles de facto focaram-se muito nos mariscos e a prova disso é que eu chego aqui muitas vezes de manhã e vejo que eles não têm não têm marisco porque é tudo fresco tudo e já já aconteceu de eu de me cruzar aqui com outros vendedores para venderem mariscos congelados e eu sei aqueles que não compram portanto aqui uma das referências é realmente os mariscos frescos predomina muito o marisco predomina muito o marisco mas as pessoas fazem uma têm um voto de total confiança nas sardinhas nesta casa um conselho que possa dar a quem nos vê a quem? a quem nos vê nos vê como? um conselho que queira dar às pessoas que nos veem em relação a visitar tudo bem e neste caso restante o mundo é sim como sabe a minha posição de vendedora eu tenho que dizer bem de todos os clientes naturalmente que eu conheço toda esta gente esta casa para mim não é é uma referência mas já é uma referência há muitos anos não é por estar a falar na televisão porque também foi a primeira também também conta e a relação que tenho com eles que é familiar obrigado Susana foram aqui as palavras de Susana de Brito e nós vamos aqui visitando o restaurante o Mudo como podem ver a sala dos almoços temos aqui também uma grande oferta no que diz respeito às sobremesas porque tudo faz parte da da gastronomia aqui da zona de Sudo Bem o barco eu penso que ainda agora a Diana mostrou também o barco que é outra referência o mar aliado também a esta casa porque não nos podemos esquecer que tudo isto está interligado eu vou vou pedir à Diana que mostre estamos aqui penso que são rodabalhos frescos para apresentarem aos seus clientes conforme nos visitam isto é a prova realmente daquilo que a Susana também nos dizia aqui temos roubá-lo dos excelentes peixes que pode aqui encontrar para o seu almoço ou o seu jantar como também não poderia faltar aqui o mexilhão que também é característico desta zona como muitas outras mariscos desde lavagante camarão navaleiras enfim o polvo não nos podemos esquecer também que é algo muito procurado nesta zona e como o peixe que deu o ser inicial a esta casa as sardinhas as sardinhas assadas também muito procuradas nesta zona e por isso mesmo já sabe se ainda não está a pensar em almoçar ou está a pensar em jantar passe por o restaurante o Muda 15 do Bem não tem que enganar é o primeiro que vem do lado de Ofir é o primeiro que vindo do lado de Ofir encontra do seu lado o direito e por isso não tem que ter dúvidas além de estar referenciado em relação a outros restaurantes que existem aqui na zona de Sudo Bem e que tem também a qualidade que todos já conhecem por isso não há que ter dúvidas Sudo Bem é a capital da gastronomia no Conselho de Esposento no que diz respeito a sardinha assada e aos mariscos eu acho que muitas outras coisas poderíamos entretanto dizer o tempo esse está a andar muito rapidamente eu queria ver se ainda apanhava aqui algum dos gerentes do restaurante o Mudo aqui em Sudo Bem e tenho aqui contigo novamente o Fernando já agora o Fernando vou-te pedir vamos fazer aqui umas trocas porque mostraste o peixe mas também eu já mostrei o peixe mas também temos a carne o arisco esse pelos vistos vai aparecer mas se não aparecer pode ter a certeza que o vai encontrar e a sardinha também a encontra isso aí não há dúvidas mas também para aqueles que nem todos gostam de sardinha nem todos gostam de peixe sentes tão bem isso nos clientes? Sinto sinto que os clientes não procuram só o peixe além disso também temos carne das melhores carnes da zona mas como é óbvio isto é um restaurante procurado para marisco para peixe num restaurante basicamente procurado para carne as pessoas que venham para Apulia procuram mais o peixe o marisco o polvo a sardinha e é como mesmo digo nós temos que servir os clientes com tudo e também postamos na carne é um dos nossos pontos fortes também como o vinho o vinho esse que que a Susana cometeu prazer de dizer é dos vinhos mais mais procurados hoje em dia são os nossos novos vinhos do Douro e aproveito para dizer também que venham ao Mudo comer com certeza ficar fascinados com a nossa confeção e venham cá mais uma vez vos digo venham cá experimentar e vão sair aqui satisfeitos de certeza de certeza que isso vai acontecer porque estamos a falar de uma casa que está a atingir os 50 anos e realmente casas com 50 anos para manterem a sua existência tem que ter alguma qualidade ou muita qualidade porque sabemos da exigência que hoje todos os clientes têm por isso nós só temos que mais uma vez agradecer ao restaurante o Mudo que agora se chama o restaurante o Mudo com a nova gerência do caso do Fernando do Carlos da mãe Elvira penso que é e de todos os outros que colaboram nesta casa venham a conhecer se ainda não conhece o restaurante o Mudo como eu disse não tem nada que saber se vier do lado da Ofira é o primeiro do lado direito se vier do lado da Apulia é o último do lado esquerdo fácil tem uma excelente esplanada portanto pode também degustar as comidas numa excelente esplanada mesmo que esteja vento pode estar tranquilo que está devidamente abrigado e além de todo este espaço que como já tiveram oportunidade de ver é muito agradável para se almoçar ou jantar ou lanchar portanto é aquilo que poderemos dizer do interior do restaurante o Mudo eu vou passar para o Rui porque realmente o programa o tempo esse é que não para e o Rui fica contigo agora Ora muito obrigado António efetivamente estamos assim a chegar ao final desta nossa edição da Nova Manhã uma edição em que tal como disse o António fomos simpaticamente recebidos aqui neste restaurante o restaurante Os Mudos na esplanada do restaurante Os Mudos onde estamos nesta altura numa praia fantástica que também é uma característica e estamos a ver esta praia precisamente que dá este é o caminho que dá acesso à praia de Silvém à praia de Apulia ali com uma bandeira portuguesa bem hasteada e se calhar vamos ter a oportunidade também de nos despedirmos do António e também da Diana que vai ter com o António para a despedida final também deste programa em que estivemos então em Apulia Diana Cor reténs 4 segundos 1 2 3 4 António e Diana Nós cá estamos com esta rapidez total já estamos no exterior só temos que agradecer a todos aqueles que nos acompanharam em mais uma nova manhã foi um prazer como é sempre todos os dias de segunda à sexta-feira entre as 10 e as 11 estar-lhe a fazer companhia e sabemos que felizmente e cada vez mais são muitos aqueles que nos veem seja em Portugal seja em Esposente seja na Póla seja em Vila de Conte seja por esse mundo fora então nos marcamos encontro para amanhã às 10 e nunca é demais fazê-lo agradecer mais uma vez a forma excelente como fomos recebidos também no restaurante o Mudo e por isso desde já os nossos agradecimentos e um até amanhã às 10 contigo Diana É verdade já sabe que nos pode acompanhar em www.nordelitoral.tv ou então na Mel no canal interativo 18 25 15 mas também na Esposente Serviços TV não é António? www.esposenteserviços.tv.com ou então na Mel já sabe no comando tecla verde 680 650 ok e está na Esposente Serviços TV Pois é e amanhã temos mais um programa das 10 às 11 com um novo horário de verão não é Rui? Ora está vamos ter mais uma praia de Portugal à nossa espera amigos um grande abraço e então até amanhã um grande abraço Legenda Adriana Zanotto